Ele era apenas mais um fã de videogames. No mundo dos jogos eu sou o Cavaleiro Negro e nesse mundo eu sou o Jack Bronson. Mas de uma hora pra outra, o que ele jogava, que é uma realidade. Eu tô preso aqui e não tem outra saída? Eu não disse isso. Eu tô delirando, isso é loucura, isso não tá acontecendo, não tá acontecendo. Pra sair dessa, só colocando em prática tudo que aprendeu nos games de luta. Eu não tô pronto. É claro que está. Você é o Cavaleiro Negro, tem habilidades. Portal dos Guerreiros, hoje, na Sessão da Tarde.